E aí Segura bebê Segura bebê Segura ele bebê Segura bebê Solte não bebê Solte não Calma Lauro Neto Calma Calma Pode deixar Segura bebê Lauro Neto aí Sua coletinha Calma mamãe Soltou da mão Mas tá valendo Tá confirmado Bebê na pegada Né pai? Tá valendo Um pouquinho alta galo Pra ele Mas tá bom Hoje é Hoje é 6 6 de julho De 2023 Calma o bebê Na pegada Né pai? Deu certo? Hein? É Esse é o bebê Moral do Tibau Quero agradecer Primeiramente a Deus Por essa oportunidade Se bater Tem vídeo Esse é o bebê Quero Oferecer Essa pegada Aqui Ao meu filho Lauro Neto Né pai? A todos aí Criador de Tibau Vai cantar bebê? Isso O bebê aí Nos agradece Com essa bela Cantoria aí A peça de luxo Esse bebê Quero oferecer Essa pegada Meu amigo Gordo Meu amigo Juninho Maísa Berg Meu amigo Berg Né pai? Meu amigo Inácio Meu amigo Romeu Joãozinho Daísto Enfim A todos aí Que curta a pegada Livre Meu amigo Meu amigo Vini Maísa Meu amigo Rocinho Meu amigo Aldo Meu amigo Dão Messias Tagini Meu amigo Vani Meu amigo Marcos Olegário Esse é meu amigo Marcos Olegário Essa pegada Top aí Do bebê Meu amigo Rafinha Meu amigo Novinho Meu amigo Aldo Enfim A todos aí Que curta a pegada Livre Principalmente a galera Do Tibau Aí Rio Grande do Norte Galo Bebê Na pegada Hoje é 6 de julho 2023 Quero Oferecer também Essa pegada A Fanato por pássaro Aves de luxo É Galera aí Do grupo Rei da ração Enfim A todos Grupo dos taboqueiros É Grupo dos taboqueiros Né pai A todos aí Que curta a pegada Livre Quero oferecer Meu amigo Lá de Carnalbo do Vidão Tá lá Que eu não tô lembrado Do nome dele Meu amigo Savinho Serra do Mel Pelinho Ciclei Davizinho Meu amigo Irmão Altemar O grupo Juntos e Misturados Enfim A todos aí É muita gente Dá pra lembrar De todo mundo Mas é isso mesmo Esse é o galo Bebeu Moral de Tibau É É isso mesmo Galera Tchau e obrigado Por vir Não ficar muito comprido Tchau 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 Tchau